Mano, hoje vamos upar do level 1 até level 1000 solo Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Shindo Life E mano, um desafio aí que fizeram e tem bastante gente fazendo né rapaziada Que é upar do level 1 até level 1000 Normalmente os pessoal faz em grupo e tal e conta quanto tempo que ele faz a missão Quanto tempo ele faz a missão não, quanto tempo ele leva pra chegar até level 1000 Normalmente rapaziada, em grupo a pessoa leva 6 horas, de 4 a 6 horas pra pegar level 1000 com o grupo Mas como a gente aqui tá né meu parceiro, com XP em dobro por causa desse evento que tá tendo da atualização Mano, a missão, tipo assim, já tem um XP em dobro normal, com mais XP em dobro fica 4 vezes XP em dobro Você tá entendendo já o que tá acontecendo hein? Sim! Então é 4 vezes mais XP Então vamos tentar ver quanto tempo a gente leva pra fazer as missões solo, sozinho E quanto tempo é... a gente pega level 1000 é basicamente isso Eu vou usar o modo do... da Azir 5 né rapaziada Pra mim tá correndo rápido aí porque o modo da Azir 5 é um modo bom Vou tá aproveitando pra upar a minha Genkai do Byakuga Dourado E minha Genkai da... esqueci o nome daquela né véi Esqueci o nome da outra Genkai lá do Sai Que é que pinta lá, que faz as tintazinhas e vai pintando E também tô com o elemento... é... Inhang né E já aproveitando aqui, já comecei a fazer as missões Uma missão já... se eu não estou enganado já upa você pro level 39 Uma missão Ou é level 40 Ou é level 39 ou é level... é level 40 Uma missão já te leva pro level 40 E aí quando no decorrer do tempo você vai fazendo as missões E vai dando muito XP pra você Pra você que tá iniciando assim no game E não sabe como fazer as missões o mais rápido possível Eu já vou aproveitar e dar uma dica pra vocês Vocês vão fazer um mini combo né Vocês vão pegar os modos mais rápido do jogo Atualmente os modos mais rápido do jogo que eu tenho é esse aí Eu não tenho a Genkai do Madara nem a do Rock Lee lá que dá teletransporte e tal Mas... por mim tanto faz né Esse modo já tá bem rápido O que que vai diferenciar é a velocidade que você faz a missão É... depois que você chega a um level 500, 600 As missões começam a complicar demais Os NPC ganham muito mais vida Então você vai... pra você tá matando ele muito rápido Você vai ter que matar ele por minis combo Não vai ser a mesma coisa de que você ser bom em PVP São minis combo Como que funciona esses mini combo? Você vai pegar tipo assim... Três poderes seus que dê mais dano E vai tentar sequenciar eles o mais rápido possível Por eu não tá com... por eu não tá com as Genkai que eu normalmente uso né Esses mini combos eu fiz diferente Eu usei a... o Punho Suave do Biakuga Dourado E junto eu já uso o Seifeiro né Que normalmente dá bastante dano E já leva o NPC em um hit kill Poupando o tempo E eu aproveito e uso essa espada aí Que é a espada da... da Juby né Eu esqueci o nome dela Mas ela é boa né Porque ela dá bastante... dá bastante dano Mas só que o meu Taijutsu ele tá baixo entendeu Então dá 23k de dano Não dá tanto dano Porque o dano da espada é o dano de Taijutsu Então não tá tanto dano Não tá dando tanto dano né Isso só porque eu tava testando ele É... falando errado Provavelmente vocês viram aí que eu troquei de biju É porque eu já tinha upado... Depois que eu... eu já tinha começado a upar com a... 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 a Tio Mei né Aí eu já peguei 1700 e agora eu tô upando a Coco Por 1700 Já fiz a... a... como vocês podem ver O combo tá... basicamente Punho Suave É... depois eu travo com a Genkai do Sai E em seguida eu já jogo a... a minha espada Ou... e esse é o combo normal Mas depois né Eu começo a usar o Seifeiro E normalmente dependendo do Seifeiro Do jeito que ele pega A maneira que ele pega É Hit Kill Não sei porquê Tem hora que ele dá 1 ataque Tem hora que ele dá 2 E tem hora que ele dá 4 ataques Tem hora que eu não entendo o Seifeiro E isso... tem hora que leva o NPC Hit Kill Então é muito bom Você tem que ter o Seifeiro né Tava quase esquecendo de falar isso Pra você tá fazendo as missões o mais rápido possível Pra você não ter que ficar dando reset Ou ficar esperando o seu MD Encher de volta Então é bom você ter o Seifeiro Que vai te ajudar demais Já peguei level 300 e... não 494 pelo que eu vi ali É que eu tô narrando aqui por cima Porque mano... imagina eu ficar 1 hora e meia Falando toda hora véi Pra gravar esse vídeo Ia ser complicadíssimo Já tô quase level 500 aí Pegando level 500 Em termo aí mais ou menos de... Meia hora Qual que é o maior problema de você tá... Da missão né... Qual o... os exatos momentos que demora mais pra você tá fazendo missão O... os horários que vai demorar mais pra você fazer missão Vai ser do level 600 a 800 Como assim galera? Não tô entendendo Do level 600 a 800 Eu não sei o que acontece Porque as missão começa Dá muito pouco XP Eu não sei o que acontece Mas é entre esses levels Depois que você pega 800 pra cima Aí as missão começa a dar muito mais XP É... o que acontece Do level 600 a 700 É lento E do 700 a 800 É muito lento Você vai... Só pra você ter uma ideia rapaziada Eu demorei 20 minutos Pra pegar 100 levels de 700 a 800 Mano 20... Não, 20 minutos não Tô ficando doido Acho que foi 40 por aí 20 minutos foi do... Do 600 a 700 Dos 700 a 800 Foi mais ou menos umas meia hora Por aí Mano Pra você ter ideia Foi muito tempo Mano Nem foi tipo Do level 100 a 600 É de boa Mas dos 600 a 800 Complica demais Depois que você pega 800 pra 1000 Mano É muito rápido Questão aí de 10 minutos 15 minutos Você já pega 200 levels muito rápido Tá ligado? Então é isso rapaziada É... Velho É... Se eu fosse você aí Que não pegou rank S1 Que se seu foco não for ganhar spin Fosse simplesmente Só ter o máximo de pontos de status Mano Aproveita Aproveita Se você dedicar só uma hora Uma hora do seu tempo Todo dia Pra pegar... Pra pegar level 1000 Todo dia Pensa Em 10 dias Você já deu 10 rank up Em 20 dias 20 rank up Só tipo Em uma hora por dia Entendeu? Você já pega muito level E querendo ou não Você ganha muito spin Vamos supor aí 20 rank up E cada rank up Dá 50 spin 20 vezes 50 5 Dá 1000 spin né Acho que é 1000 spin Ó Se 10 vezes 50 É 500 20 vezes 50 24 1000 spin aí Pra você girar Então tipo Aquela Game Kai Que você quiser E você tiver Jogando no decorrer do jogo Você vai ganhar facilmente Entendeu? Porque mano Exemplo Eu quero uma Ashen Storm Com 1000 spin Ainda não é possível Que venha Ashen Storm Porque Dependendo do jogo Não vai com a tua cara Zoeira Aí Mas só que Certeza Que com o 1000 spin Você vai conseguir Uma Game Kai boa Já estamos aí Chegando Nas últimas missões Velho É Não é tão Difícil né É difícil você Manter a concentração Por muito tempo Exemplo Teve hora aí Que eu saí Pra Andar Um pouco Beber uma água Porque mano Não dá velho Ficar Uma hora sentado Direto Jogando 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 É difícil rapaziada A não ser se você é mobile né Se você for mobile Ainda é um pouco mais fácil Porque você pode ficar deitado né Aí já é mais um pouquinho Baiano Tá ligado Aí já é um pouquinho mais baiano Já estou level 903 Ah E vou aproveitar aqui rapaziada Pra você que chegou no final do vídeo aqui E você joga Free Fire É O meu canal de Free Fire Eu vou deixar aí no link da descrição Vou tentar postar hoje um vídeo ainda de noite né rapaziada Porque eu vou estar postando um vídeo aqui No canal de Tindo Life Entre as 7 Das 6 às 8 horas E o canal de Free Fire Eu vou postar mais de noite Bem pra De noite Por causa que de tarde eu tenho que fazer as aulas Então complica demais vai Pra Me estar postando vídeo Editando Mas eu vou estar postando Pelo menos 3 vídeos por semana No canal de Free Fire Eu vou estar colocando lá rapaziada Vamos tentar Os pessoal estava chamando o X1 já lá Estão voltando aqui por vídeo né rapaziada Eu acho que essa é a última missão Eu não lembro do corte direito que eu fiz Não Essa é Ó Vamos pegar level aqui Level Eita Pegamos level 977 977 mano 977 Ah Se vocês perceberam já Eu consegui passar minha Cocô já pro nível Minha cocô Meu cocô Pro nível 1700 Aí já tá de boa Já É Aí Level 1000 rapaziada Mano Level 1000 Level 1000 Aí você acha que eu vou Ser louco de dar outro rank up Então foi Esse foi o tempo que a gente fez as missões 1h22min Tirando 20 minutos aí né Porque a gente teve que fazer a introdução A gente teve que fazer E com Nossa Tem 10 mil de ponto de status Porque eu só upei o ninjutsu chakra Que já usou o suficiente Voltando ao assunto Tirando uns minutinhos aí Por causa que eu tive que Parar um pouco pra beber água Mas é normal do ser humano Você tem que fazer isso né Porque senão você pode morrer aí Mas é esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis É upei o meu biakuga dourado aí Também a A ink né Quem sabe eu não trago um vídeo desses É Com essas duas Que cai pra você Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri